Música Bem-vindo. Angola é o 16º país do mundo com maior potencial agrícola. E para aproveitar este potencial, o país tem apostado na formação de quadros. No Quando Cubango, o Instituto Médio de Missombo vai formar até 2017 mais de mil técnicos agrários. Existe em Angola uma área potencial para fazer agricultura de cerca de 58 milhões de hectares. Um dos caminhos encontrados pelo governo angolano para dinamizar este importante setor da economia nacional é a aposta em projetos agroindustriais de grandes proporções. Uma das bases para que a agricultura desempenhe o seu papel fundamental no crescimento do país é também a formação de quadros. Nesse capítulo, tem sido criado em várias regiões do território nacional, escolas nas áreas da agroindústria e agropecuária. O Instituto Médio Agrário do Missombo, como disse que é novo, ele tem cinco cursos fundamentais. Temos o curso de produção vegetal, curso de produção animal, isso é nas décimas. E temos também o curso básico de auxiliar de pecuária e auxiliar de agronomia. E o curso de mecanização agrícola, isso é nas sétimas. Para os cursos médios, isso é apenas nas décimas, nas décimas classes. O que se aprende aqui? Aprende-se, portanto, como tratar as plantas de interesse econômico, que servem, portanto, para a alimentação do nosso povo. E não só o curso de, de uma maneira geral, o curso de veterinária, tratamento dos nossos animais. Marcelino Santana encara com orgulho a missão de ensinar. O jovem que há nove meses garantiu aqui o seu emprego, leciona matérias nas áreas de tipografia hidráulica e construções rurais. É de grande importância termos técnicos formados nessa área, porque, pronto, a agricultura, o ramo agropecuário é o futuro. Não há dúvidas, não há dúvidas disso. O ramo agropecuário é mesmo o futuro. Então, esta escola e mais outras existentes no nosso país vêm exatamente para dar resposta a isto. Inaugurado em fevereiro de 2014, o Instituto Médio Agrário do Missombo conta com 16 salas de aula, 4 laboratórios, área administrativa e um refeitório. A unidade de ensino tem capacidade para 1.028 alunos e dista a 16 quilômetros da capital, Menong. No primeiro trimestre de 2015, o Iman vai ganhar um internato com capacidade para 300 alunos. Estou muito satisfeito com este curso, com que nesta província do Cancuban tenha uma instituição de agronomia e estou muito satisfeito com que eu seja um técnico agrônomo nesta província. Um dos objetivos do Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017 é garantir que a alimentação e a agroindústria cumpram a função de assegurar uma oferta nacional básica e uma produção significativa que permita reduzir as importações destes bens.